E sempre que eu perguntar para os meus amigos como é ser pai, vinha aquele negócio assim, tem que ser pai para saber, eu ficava puto. E hoje quando as pessoas me perguntam como é que é ser pai, eu respondo, tem que ser pai para saber, vai se virar, vai descobrir como é, porque é uma coisa difícil, né cara? Tem uma história dos astronautas, não sei se você está ligado, todo astronauta da NASA que ia para o espaço, voltava, e aí rola os papos, né, e tal, mas eles não conseguiam mais falar sobre o espaço com pessoas que não tinham ido para o espaço. Que não tinham a experiência. Então o que acontecia? Nos jantares, nos cafés, nos lançamentos, nos eventos, ficava só os astronautas assim conversando entre eles, porque era uma experiência tão sublime, tão bizarra, tão incrível. Tão modificadora, né? E tão, assim, poucas pessoas tinham participado dessa parada, que eles assim, eles não conseguiam explicar para uma outra pessoa. Imagina um astronauta, ele pode tentar te explicar, cara, flutua, o sol nascer por trás da terra, é a coisa mais doida. Então eu acho que é mais ou menos assim, são uma série de idiomas, são formas de expressão que a gente pode até tentar explicar, mas é muito difícil de explicar e acho que que é bonito isso, né? É. Eu posso tentar explicar e tal, e quem não tem filho vai dizer, pô, o Paquito vai dizer, pô, nada a ver essa parada. Que trabalho. Que troço idiota ter filho. E se você parar para pensar, é idiota mesmo. Não faz sentido, né? Não faz sentido algum porque a gente passa a vida buscando mais... Conforto. Conforto. Tranquilidade. Então a gente tem dinheiro para ter conforto. Tranquilidade. Paz. Paz, é rápido. E sono. É. Então assim, dormir bem e pô, ter uma vida financeira estável. Na teoria é um contrassenso. Você busca menos conforto, dormir menos, mais preocupação, coisas que você vai conquistando e quando você está numa idade que você já conseguiu mais ou menos essas coisas, você... Mas eu acho que se a gente fosse tentar explicar, seria o seguinte, cara. É a única situação numa relação humana em que uma pessoa precisa de ti desamparadamente. É. O Noah precisa muito de você. Até hoje, cinco anos, tá? É. Ele precisa de você, velho. Ele acha que ele é você. Ele imita você. Sabe? Ele sonha as coisas que você faz, ele sonha em fazer também. Ele aprende. Então assim, ele depende de você. Quando chega um bebê no mundo, ele é completamente desamparado. Os mamíferos têm essa característica, né? De assim, o mamífero humano ainda mais. É, a gente já trouxe biólogos aqui. Eles falam que é por causa do tamanho do cérebro, né? Muita energia. Muita energia e tal. Então ele nasce um pouco antes do que seria o normal, né? Então você nunca vai experimentar isso com outra relação humana. É. Porque pela primeira vez tem algo ali que depende desesperadamente de você, profundamente de você. E aí isso é uma sensação muito desafiadora, mas também muito prazerosa, né? É, total. É muito prazeroso você dizer assim, eu cuido de você. Eu agora vou te proteger. E nisso eu acho que você vai investindo tempo e vai investindo seu sono e vai investindo dinheiro. Ou seja, existem uma série de reflexões que a gente pode fazer sobre o amor que a gente sente pelos filhos, não serem meramente um amor pelos filhos, mas também um amor por tudo que a gente já investiu naquele filho. Exato. Você entende? Então são duas coisas. Eu amo o filho, mas também me amo. Eu amo o meu sono e eu dei sono pra ele. Ou seja, essas reflexões também são importantes pros pais modernos não ficarem jogando no filho. A ideia de, pô, você acabou com o meu sono, acabou com as minhas finanças, acabou com toda a minha parada e ainda decidiu torcer pra um time que é o oposto ao meu, velho. É. Entende? Porque é imprevisível que o Noah vai ser, né? É imprevisível que as crianças são. É imprevisível que as crianças são.